É isso aí, Márcio Atleticano! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal de notícias, o Galo TV News. Tá cansado de fake news? Tem canal que posta aí jogador que nem sequer foi especulado no Galo. Tá cansado dessas mentiras? Se inscreva aqui no Galo TV News, que aqui eu trago para você só a verdade, beleza? No vídeo de hoje vamos falar do Cuca em notícias urgente e confirmadas sobre o treinador Cuca e o Hulk. Será que o Hulk realmente vai ter condição de estar jogando contra o Palmeiras? Cuca vai ter reforço contra o Palmeiras? Cuca já começa a mexer o doce e tem mudanças contra o Palmeiras. Vamos lá, vamos começar de informação aí. Primeiramente, a mudança que vai ocorrer contra o Palmeiras. O Atlético já é certo que vai ter uma novidade para poder estar enfrentando o time do Palmeiras, que será na lateral esquerda. Então, uma mudança já é certa. Dodô já vai sim jogar como titular contra o Palmeiras na lateral esquerda, já que o Rubens não vai poder estar atuando nessa partida. Outra notícia espetacular é mais um reforço que o time do Atlético vai ter contra o Palmeiras. Está na tela para você acompanhar o perfil oficial do clube. Departamento médico informa. O meio-campista Zaratio está liberado pelo departamento médico e já treina com o grupo esta manhã. Notícia simplesmente espetacular. Zaratio para fortalecer o meio-campo atleticano. Espero realmente que ele consiga ajudar o Gala a já começar a mexer nesse doce e dar a volta por cima. Tem informação do Cuca muito importante. Vamos falar do Hulk mais rapidamente. Notícia para você espetacular. Quer acompanhar todos os filmes, séries e todos os jogos do Galo? É muito simples. Ver o link na descrição, você vai clicar, vai entrar em contato com o meu amigo Cadu Rodrigues da Alken TV. Notícia espetacular, tá? Os 50 primeiros vão pagar apenas 200 reais. Vai ter o ano inteiro liberado. Quer só um mês para testar? Não tem problema. Entre em contato com ele que ele vai fazer um precinho camarada. Todos os jogos do Galo filmes é o meu amigo Cadu da Alken TV. Beleza? Dá bobeira não. Fica bobo não, hein? Vamos lá. Vamos entrar aí, né? Atlético e Palmeiras. Jogo importantíssimo. O Mariano, né? Deu entrevista coletiva na Cidade do Galo e falou esse jejum do Atlético. Precisa da vitória e encara esse jogo contra o Palmeiras como se fosse uma final. Palmeiras que vem muito bem no campeonato. É o líder fora de casa realmente, né? Palmeiras muito bem. E o Mariano, né? Deixou no ar quase aquilo que o Vitor disse, né? O Vitor disse que o Atlético precisa vencer e o Atlético não cogita ficar fora dessa Libertadores. Mas o Vitor, ele não entra em campo. São os jogadores que lá estão, que entram em campo, vestem a camisa, né? Para trazer os resultados. Nesse momento, o Atlético é apenas o sétimo colocado com 40 pontos. Caso não vença o time do Palmeiras, né? E o América vença a sua partida, o América vai ultrapassar o Galo. E diante disso, a carga de ingressos para o Mineirão, cerca de 54 mil ingressos, tá? Estão aí, o torcedor está comprando para poder estar indo no estádio e apoiar realmente o time alvinegro. Parece que cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa do torcedor é grande para que esse cara aqui, ó, esteja no jogo de hoje. Aqui, ó, play na semana. Galo trabalha visando o duelo de quarta-feira contra o Palmeiras. Aí você vê as imagens aqui, né, da Galo TV. Você pode acompanhar aqui o treinador Cuca, o Everson e esse homem aí, ó, que a gente vai falar dele, é o Hulk. E aqui você vê o Vargas também, né, o próprio Pavão. Hulk, a expectativa é muito grande para que o Hulk possa estar em campo e ajude o Atlético contra o Palmeiras, né? Na minha opinião, se o Hulk estiver em campo, o torcedor atleticante, tá? Vai ficar muito, mas muito feliz e a expectativa pela vitória aumenta muito mais com o super-herói alvinegro, beleza? Mudando de assunto, rapidamente, antes do Cuca, tem uma empresa que anunciar? Chama nesse e-mail canalgalotvnews, arroba gmail.com, anuncia a sua empresa aqui, tenho certeza que você vai estar dobrando o seu faturamento, beleza? Acione o sininho também, que temos vídeos todos os dias. Vamos lá, notícia confirmada sobre o treinador Cuca, né? Anteriormente, trouxemos uma notícia para vocês aqui no canal do meu amigo Mauro Luciano, que o Cuca realmente já está decidido que sim, vai ficar no Atlético em 2023, já tomou a sua decisão, o que resta agora é realmente a gente aguardar a definição da SAF, né? O Atlético, sim, vai se tornar SAF para ver realmente, né, se a SAF vai ou não querer ficar com o treinador Cuca. E eu recebi essa informação hoje, confirmando a informação do Mauro, que sim, o Cuca quer ficar para 2023. 2023. Então, vamos aguardar torcer para que esse jogo de quarta contra o Palmeiras, ele já mexa o doce, como o próprio Cuca disse, o Atlético conquiste essa vaga para Libertadores, que 2023 é a inauguração da Arena MRV, e se Deus quiser, o time do Atlético vai classificar, e bem, pré-Libertadores, complicado. Pré-temporada tem que iniciar em dezembro. Será que dá para chegar ainda no G4? Você acredita? Comente aí embaixo. Eu me chamo Ayrton Ferreira, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, acione o sininho todos os dias, tem vídeo aqui no canal. Abraço!